O mais importante para nós é sempre segurança, armar para baixo, armar para baixo, um do lado do outro certinho aí, que está com a arma na mão, tira a arma da mão, o mais importante para nós é segurança, sempre armar para baixo, armar para baixo, dedo fora do gatilho e chegou para o lado não atira do pescoço para cima, não se atira, quando o pescoço para baixo pode atirar, e aí 01, Gil Ney, bom dia, Mirapalheta Paintball, 01. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.